O que você está fazendo? Eu acho um negócio engraçado, uns fazem por amor, uns fazem por ódio, querido você só faz, tá ligado? Me chamam de brancudo, me chamam de marrento, mas todos só eu tenho e represento, tá ligado? Salve, salve os amigos, salve, salve aqueles que são verdadeiros, salve, salve aquele que traz, irmão, a verdade no peito, expressa lá com a boca, tá ligado? Meu nome é Bilo, eu sou ovelha negra do rap, mal satisfação, nós, eu, a, vem, até a carta presente, sua profecia errada me diz aonde tu viu, meu corpo capa, tu te fala, não sou ovelha negra pela minha opção, escolhi apontar pela sua indicação, se eu não me no ministério, critica meu trabalho, Do meu jogo, faço o rap, sou as cartas do parado, liga lá pro produtor, vejo só que palhaçada, que a nevada é boa, mas só que a gente é pesada Entre amigos envolvidos que se denominam em maus, soltava nas costas, alguns apertos de mãos, sempre falei de Jesus, meu instrumento, minha voz, quem não é, contra nós, tá ligado? Não quer por nós, se dizem a loucura, não sei se você tem dor, se eu confundo só loucura, o mais louco é que sorriu, sei que não estou de pé, sou completamente independente, Pego no chão, incomodo muita gente, ele pro me deu um papo, gostei, hoje eu canto, só mais ovelha negra do que ser um pote branco, Só rindo que vende tanto, profecias do meu rap, eu canto, e se eu não consigo, caralho, que morro dentro, eu não gosto do que eu falo, Mesmo que eu fico morrado, sobe do meu braço até meu corpo arrepiado, do quarto trancado, sem decorrente de vento, Se o teu braço arrepiar, é por causa do meu talento, as marcas do passado, se eu formo em algo é mago, Contigo, sequerro, sequerro, mas eu passo o meu palco, neguinho, mãos ao alto, na aglomeração, entre batidas, rima, forma de expressação, Eu sei que é difícil, mas na luta, insista, e se a vida não sorrir, nós, vira dentista, não sei o que te assombra, se não abrir, Nós arromba e fieles persistir, nós, vira homem, bomba, os loucos, comigo, aqueles que eu me identifico, bandido, papelado, percebido, desfavorecido, Corpão e unidos, mostrei um cara de autorria, de onde eu vim, onde eu estou, ou aonde eu posso estar um dia, Indicioso, não sei se você entendeu, me orgulho, velha negra, pois assim Deus escreveu, Me orgulho, velha negra, pois assim Deus escreveu, Tá ligado? O favor é ser verdadeiro, o favor é ser verdadeiro, o favor é ser verdadeiro, Minha versão, mãe, me chamam de artista, porque meu mundo é isso aqui, ó, meu mundo é vocês, tá ligado? Os amigos, quem fecha, quem tá do lado, meu mundo é minha família, meu mundo é meu DJ, Pode vir, a hora! Vem! Vem! E aí? Vamos pular um pouquinho? Vamos fazer barulho? Você quer mais ou menos um ensaio? É assim, ó! Na soma das contradições, eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas. Na soma das contradições, eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas. Essa é a minha meta, e novamente eu vou ser de repente, tem tanta coisa que acontece de novo, e de ruim com a gente. Eu sou realista, talvez um pouco otimista, e me diga-lo, quando eu lembro, eu sou autista, eu vejo o mundo, por parte nada, me desculpe, autista, sim, muito, é que eu só vejo o meu mundo. No fundo, no disposto, só meu vale e represento, hoje minha honra não se engane, dá um grande momento. E por quem ropa, diz que eu não reto, cheguei de assalto, e meu Deus é um momento frato, envolto em letrado, não vi na sua, mas também não marco pra elas. E se a senhora te ouvir, que é que o meu zébia dá pra ver, não vai ser goialas. Vamos fazer barulho assim, ó! Na soma das contradições, eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas. Na soma das contradições, eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas. Se eu ser arquiteto, Diego Gomes é o Pedro, eu edifico fortalezas, é meu mundo de guerreiro, e o tempo de passar, a vida do envelhecido, conto no pistar de horas, hoje eu me encontro aqui, onde eu progresso. Processo de revolução, mas o tá rap de verdade, se contra a questão geral, quem será grana, não esqueceram de dizer quantas notas envolvidas no processo da UTV. Tem pro marido, uma vida que não tem a quem morreu, mas só que se preocupar, se não foi você, que nem eu, precipitado, me sofreu, vale um pouco e pensa, se se fala, tiloteio, houve golpe de muito inocente, foi publicado no jornal e na TV, assista, Eu sou autista na soma das contradições, eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas. Não vai ser goialas na soma das contradições, eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas na soma das contradições, Eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas na soma das contradições, Eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas na soma das contradições, Eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas na soma das contradições, Eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas na soma das contradições, Eu vejo guerras que fazem nos nobore e criar, não vai ser goialas na soma das contradiças, Eu vejo buscamos conosco nobore e ziehen algumas l Uns noborem são os nos nobores que fazem nos nob Najazione e os nos nobores que fazem nos fuimos é G meinas em posições nobore e marine,